Olá amigos do canal Mazamundi, como é que vocês estão? Tudo certos? Hoje é segunda-feira e nós trazemos sempre às segundas uma aula de O Sistema Terra, nós que estamos fazendo uma série, uma especial sobre o Sistema Solar. E antes de apresentarmos aquilo que trouxemos para vocês, hoje é fundamental que vocês se inscrevam no canal, que deem o like, deixem um comentário e compartilhem o seu vídeo preferido em suas redes sociais. Meus amigos, hoje viemos falar, como disse mais uma vez, sobre o Sistema Solar e analisando a cada programa uma característica do caso de hoje. Hoje é a rotação dos principais corpos do Sistema Solar. Por exemplo, o Sol leva para comprar, completar uma volta ao redor do eixo imaginário que entra no Polo Norte e sai do Polo Sul 25 dias, 9 horas e 7 minutos. Mercúrio é ainda mais lento, bastante lento, aliás. Tanto que a face de Mercúrio voltada para o Sol fica 200 graus mais quente do que a parte que está voltada para o espaço. A rotação de Mercúrio dura 58 dias, 15 horas e 36 minutos. Agora, a Vênus é o campeão da lentidão do movimento de rotação no Sistema Solar. São 243 dias, 0 hora e 30 minutos. Aliás, a rotação de Vênus é mais lenta do que a translação, que é o tempo que Vênus leva para dar, para completar uma volta ao redor do Sol. Detalhe é que Vênus gira ao contrário da maior parte dos corpos do Sistema Solar. Ou seja, o movimento é retrógrado. Já a Terra é conhecida, o movimento de rotação, que é arredondado por questões econômicas e civis, nós o conhecemos como dia e dura 24 horas. Mas, na verdade, o movimento sideral, ou seja, aquele que a Terra faz, realmente ele dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E esta é a duração perfeita do dia. A Lua também é um corpo bastante lento. Praticamente, a rotação e a translação têm a mesma duração. Por isso que praticamente vemos sempre a mesma face da Lua. São 27 dias, 7 minutos, 43, perdão. 27 dias, 7 horas, 43 minutos e 40 segundos. Marte tem uma rotação, o que será muito favorável quando estivermos em sua superfície para adaptar o nosso ritmo circadiano, ou seja, o comportamento do nosso corpo, na hora de descansarmos, de dormirmos, de trabalharmos, de nos alimentarmos. São 24 horas, 37 minutos e 22 segundos, praticamente a mesma duração da rotação da Terra. Júpiter, o maior dos planetas do Sistema Solar, também é muito rápido. Saturno, gira ao redor do seu imenso corpo em 9 horas, 55 minutos e 30 segundos. Saturno, também um dos grandes gigantes casosos, faz o mesmo movimento em um pouco menos de uma hora. 10 horas, 39 minutos e 20 segundos. E Urano, que também tem um movimento retrógrado, caso de Vênus, demora 17 horas, 14 minutos e 20 segundos para realizar a volta em torno de si mesmo. E Netuno é praticamente a mesma velocidade de Urano. São 16 horas, 6 minutos e 40 segundos. Pois bem, meus queridos, trazendo mais esta informação sobre o Sistema Solar, estamos aí já há vários programas, ficamos por aqui, desejamos um forte abraço e tudo de bom e até a próxima. Tchau, pessoal!